Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Loto Fácil da Independência A Loto Fácil da Independência funciona assim. Você pode marcar 15, 16, 17, 18 números e você ganha a partir de 11 acertos. Então, se você acertar 11, 12, 13, 14 e 15 acertos, você já ganha prêmio. Bom, e a chance de você ganhar aqui na Lagoa Loteria é muito maior. Então, já sabe, venha apostar na Loto Fácil da Independência aqui na Lagoa Loteria. Além das apostas para a Loto Fácil da Independência, a Lagoa Loteria presta também outros serviços, que são pagamentos de contas. E o que mais a gente tem de serviço aqui? Hoje a gente está tendo um diferencial, uma ideia nova, sobre pagamentos referentes ao DETRAN. Então, multas e outros tipos de boletos podem ser pagos aqui. Além disso, aquelas contas básicas como água, luz, telefone e outras mais. Boletos, cartão de crédito, enfim, diversas contas podem ser pagas aqui. E os serviços caixa também? Exatamente. Depósitos, saques, até do Banco do Brasil, que muitas pessoas não sabem, acho que é só da caixa não. A gente também tem convênio com o Banco do Brasil. Legal. E se você quiser aproveitar a oportunidade de ganhar até R$ 85 milhões, venha até a Lagoa Loteria, porque aqui a sua chance é muito maior de ganhar. E faça a sua aposta na Loto Fácil da Independência, pague suas contas e fique muito bem aqui com a Lagoa Loteria. Lagoa Loteria.